Fala Webmasters, tudo bem? Hoje vamos ver o passo a passo completo de como mudar o seu domínio do WordPress. E seguinte, antes da gente começar, eu vou te falar, para você conseguir fazer a mudança de domínio, você precisa sim comprar ou adquirir um novo registro de domínio e também já ter uma hospedagem configurada para este novo domínio. Podemos começar? Aqui eu estou no painel de hospedagens e esse é o site que eu vou transferir para este novo domínio, que está com o site vazio. Para começar, vamos no painel e clicar em Gerenciar. Aí desce até achar o botão de backup. Aqui dentro, nós vamos clicar nessa opção para começar a gerar um backup mais atual. E agora aguarde. Ele finalizou, vamos selecionar os arquivos primeiro e aí precisamos selecionar o mais atual, da data que acabamos de fazer. Próximo passo e aguarde. Agora é só clicar em fazer download de tudo. Novamente, nós precisamos aguardar e aí clica em Download. E enquanto baixa, nós vamos selecionar o banco de dados. E aí veja que tem vários nomes e precisamos selecionar o correto. Aqui do lado tem Gerenciador de arquivos. Nós vamos abrir rapidinho em uma nova aba. E aí você vai em Public HTML e depois no arquivo wp-config. Nós precisamos saber o dbName. No meu caso é esse com 3i no nome do banco. E aí vamos voltar ao backup e aqui selecionar o com o mesmo nome de 3i. Agora a data mais atual e Download. Veja que o backup de arquivos, ele termina com o tar.gz. Bastante atenção para não confundir. E aí fazemos o download do banco e o nome do arquivo está com o final sql.gz. E aí seguinte, vamos para um novo domínio. Lembrando que se você ainda não tem, aqui no painel você pode comprar um novo domínio que você vai precisar para fazer a troca. Aqui eu já tenho uma nova conta de hospedagens. Vamos em Gerenciar. E aí vamos em Gerenciador de arquivos. Abra a pasta public.html e exclua o arquivo default. E aí no topo nós vamos enviar arquivos. E aqui vamos fazer o upload de arquivos. O arquivo correto é o que termina com o tar.gz. Clica nele e manda. É bem rápido, beleza. Clica no backup e agora lá em cima em desarquivar. Vamos pôr um nome fácil, como novo site. Daí a gente só precisa puxar os arquivos para a pasta antes da pasta novo site. Beleza. Acabou aqui. Aí eu vou abrir a pasta. E aí continua abrindo as pastas até achar a public.html. Abre ela e aí seleciona todos os arquivos, utilizando um comando no teclado, ctrl mais a. E aí lá no topo tem essa flecha com a opção de mover, move. Tem que clicar nesta pasta com dois pontos para ir voltando até a pasta public.html, que é onde está a novo site. Seleciona a correta, clique em mover e pronto. Por enquanto, está tudo no lugar certo. Vamos só abrir o arquivo wp-config e deixa ele nesta parte aqui. Agora a gente volta ao painel e aí em banco de dados nós vamos criar um novo banco. Você vai dar um nome ao banco e um nome de usuário e a senha. Depois de pronto, copia o nome do banco, volta lá no arquivo e cola no espaço do db name, tomando cuidado para manter dentro das aspas. E depois o mesmo processo para o db user e atualiza a senha. Lá embaixo, salva o arquivo e fecha. No momento, podemos fechar essa aba dos arquivos. Aqui vamos clicar em phpMyAdmin do banco que criamos e o banco vai estar vazio. Você vai clicar na aba de importar, depois em escolher arquivo e chegou a vez do backup que termina com sql.gz. E aí desce e executar. É muito rápido. E o próximo e último passo é na aba sql. Você vai colar todo esse código que eu deixei na descrição para você. E aí nós vamos arrumar esse código desse jeito. Em old URL, você vai colocar o domínio antigo do seu site. E em new URL, você vai colocar o novo domínio. E aí eu vou copiar aqui só um dos endereços para ir mais rápido. E devemos editar todos os campos com bastante calma, com as duas informações. Terminou? Desce e clica em executar. E agora eu vou vir aqui até o site que até o momento está vazio. E eu vou apertar o botão F5 para atualizar. E olha aí, o site novinho em folha para ser utilizado em um novo domínio. E com isso a mudança foi feita e você pode fazer isso quantas vezes quiser e para quais domínios diferentes você precisar. Você pode até cobrar para fazer essa migração de sites. Beleza? E aí, gostou do vídeo? Deixa o gostei, inscreva-se e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!